A gente estava todo mundo muito ansioso, quando a gente percebeu que os eventos iam voltar, a gente veio com tudo. Nós quisemos fazer, como sempre, uma festa que contemplasse a comunidade, trazendo um evento totalmente dedicado a esse jogo que a gente ama demais. Foi uma experiência de tirar o fôlego, a gente sempre fica muito ansioso, é sempre muita coisa para fazer, mas a gente faz tudo com muito amor, muito carinho. A residência é uma franquia incrível, com uma comunidade forte, muito animada e que merecia de coração ter um dia só seu. Eu sempre acompanhei o evento Dance Day, que eu sempre amei de paixão como público. E agora é uma honra para mim estar aqui organizando e fazendo o melhor, para que seja o melhor evento Dance Day do mundo, porque nosso público merece. Ver todo mundo dançando, se divertindo, é muito recompensador, é a melhor parte, faz a gente querer sair da cama todos os dias. Muito apoio da comunidade, da própria Ubisoft, que nos ajudou a trazer essa festa com todo o seu auge. Que venham muitos mais Dance Day, que venham muito mais eventos. E muito obrigado por todo mundo que apoiou e veio participar desse dia tão especial para nós. Make the party, just dance!